Programa Fé em Ação, Apoio Cultural, Elevem Elevadores, Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores, 35, 3714, 2950, Poços de Caldas. Transporte Van Eliana, 99857, 2947. Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço. Sorvetes, açaí, picolés e congelados. Entregas 999, 684040. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mari Lanzani, 554 Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Andradas. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio e tenho o prazer, o privilégio, neste momento, de poder compartilhar com você mais um momento da Palavra de Deus. Quero aqui agradecer a Deus por poder, mais uma vez, entrar em seu lar, na sua casa, através da televisão, através deste programa, e trazer a você mais um momento da Palavra de Deus. Desejo que este dia seja um dia de muitas bênçãos para a sua vida, para a sua família, que Deus possa lhe abençoar através da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Andradas. Quero lhe convidar para a leitura de um texto sagrado, que fica no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1º, o versículo 8 e o versículo 9, para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém. Prezado telespectador, você que nos assiste no programa Fé em Ação, Quero trazer a você aqui uma palavra, da parte de Deus, da qual São Lucas escreve, no seu livro do Atos dos Apóstolos. Trazendo aqui uma reflexão, e trazendo para nós aqui também, o conhecimento de uma das promessas mais importantes, que Jesus fez, antes da sua ascensão aos céus. Quando nós olhamos para o capítulo 1º, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar, Jesus reunindo-se com os seus discípulos, momentos antes dele ter sido levado aos céus. A Bíblia diz que, ali aonde Jesus estava, quase 500 pessoas, entre discípulos, entre os apóstolos, entre os seguidores de Jesus, estavam presenciando aquele momento. Então, a Bíblia nos traz aqui, a memória, em que Jesus dá uma ordem importante aos seus discípulos, uma ordem importante aos seus apóstolos também, para que eles ficassem em Jerusalém. Porque, ali em Jerusalém, eles estariam aguardando a promessa do Pai para as suas vidas. Que promessa é essa? Esta promessa era aquela da qual Jesus também falara aos seus discípulos. Eu vou ao Pai, mas, quando eu for, vos enviarei um outro Consolador, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois bem, Jesus estava falando que, quando Ele fosse aos céus, quando Ele subisse aos céus, Ele estaria enviando o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. No capítulo 1º ainda, do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 4, Jesus deixa esta determinação aos discípulos, aos apóstolos, aos seus seguidores, dizendo, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse Ele, que de mim ouviste. Então, Jesus estava prezado aos ouvintes, falando aos discípulos, aos apóstolos, aos seguidores, que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém, quando Jesus fosse levado para os céus. Eles deveriam aguardar em Jerusalém. E o versículo que nós lemos, Jesus então faz-lhe uma promessa, uma das mais lindas promessas, aqueles discípulos, aqueles apóstolos e aqueles irmãos, dizendo a eles, mas recebereis da virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês vão para Jerusalém, vocês vão ficar em Jerusalém aguardando, e quando vocês estiverem lá, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber a presença do Espírito Santo. Prezados, ouvintes, você que nos assiste no programa Fé em Ação, Jesus ainda continua a sua fala e orientação aos discípulos e apóstolos, dizendo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. A Bíblia diz no versículo de número 9, que quando Jesus acaba de falar estas palavras, de dar esta orientação aos discípulos e apóstolos, e aos seus seguidores, então, Ele é tomado para os céus. Jesus é levado para o céu. Os discípulos o acompanham subindo para os céus, até que uma nuvem o cobre. Então, prezados ouvintes, o que nós aprendemos com esta palavra é que o desejo de Deus para nós, o desejo que Jesus deixou para nós como exemplo, como normativa, como conselho, é para que nós recebêssemos o Espírito Santo de Deus, a promessa que Ele haveria de nos enviar, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, de Atos dos Apóstolos, nos primeiros versículos, nós vamos ver que estando eles reunidos ali no templo em Jerusalém, eles estavam reunidos, então a Bíblia diz que ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, aquele momento foi marcado pela descida do Espírito Santo, aqueles discípulos, aqueles apóstolos e os irmãos que ali ficaram, daqueles quase 500 que viram, assistiram Jesus acendendo-se para os céus, quase 120 deles ficaram em Jerusalém ali, aguardando a descida do Espírito Santo, e a Bíblia diz que naquele momento, que aquele som veemente, impetuoso, enche a casa, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e como sinal disso, começaram a falar em outras línguas, das quais as pessoas que estavam ali, que ouviram aquele barulho de Pentecoste, aquele movimento do Espírito, eles então foram até aquele lugar, eles correram para lá, porque havia ali um barulho, um movimento do Espírito na vida daqueles irmãos, daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que eles ouviram aqueles apóstolos, discípulos, que eram galileus, agora, falar em línguas, que eram de acordo com as suas nações, com as suas cidadanias, então queridos ouvintes da Palavra de Deus, você que nos assiste no programa Fé em Ação, eu tenho aqui uma Palavra de Deus para você neste dia, dizendo que Jesus também quer nos encher do Seu Espírito Santo, e não somente isto, mas Ele deseja que nós nos tornemos testemunhas do Senhor, testemunhas da Sua Palavra, que nós nos tornemos aptos a levar a Palavra do Senhor, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, em Samaria, e até aos confins da Terra. Eu quero lhe fazer um convite especial aqui neste dia, neste programa Fé em Ação, se você também deseja ser cheio do Espírito Santo, se você também deseja receber estes dons especiais, estes dons maravilhosos do Espírito Santo, resta-nos a fazer uma coisa, entregar a vida a Jesus Cristo, receber a Jesus como Salvador, resta-nos a dizer aqui a você neste programa Fé em Ação, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo na nossa vida, e Ele passa a conduzir a nossa vida, os nossos passos, nossos caminhos, a nossa vida de uma forma geral. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, receba onde você está, a virtude do Espírito Santo, porque diz aqui, São Lucas quando escreve esta palavra aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e esse Espírito Santo já veio, já encheu os discípulos, já encheu os apóstolos, já encheu os nossos irmãos em Cristo, até o dia de hoje, que nós estaremos completando a nossa Assembleia de Deus no Brasil 110 anos, aqui no Brasil são 110 anos de Pentecoste, de batismo com o Espírito Santo, de poder do Espírito Santo na vida dos crentes, e eu quero lhe convidar também a fazer parte deste movimento Pentecostal, desta igreja que acredita nos dons espirituais, nos dons do Espírito Santo, você também pode ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, fica aqui esta palavra, este conselho a você, e se você está afastado, se você está longe dos caminhos do Senhor, volta hoje, reconcilia-se hoje, porque o Senhor quer renovar na sua vida, os dons do Espírito Santo, ore comigo agora, por favor, querido Jesus, Salvador Eterno, eu quero orar agora, por esta vida, por este ouvinte do programa Fem Ação, que nos assiste neste momento, ó Deus poderoso, eu quero lhe pedir agora, que o Senhor também venha visitar este coração, esta pessoa, ó Deus amado, este telespectador, que assiste neste momento, ou que estará assistindo este programa, nas redes sociais, toma nas tuas mãos, desperta nele, desperta nela, neste Senhor, nesta senhora, neste jovem, neste pai de família, esta mãe de família, este adolescente, até criança, o desejo de ser cheio do teu Espírito Santo, eu ministro agora a tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, abençoa-os agora, alcance-os agora, pelo teu poder, ó Deus amado, durante este dia, durante esta semana, abençoa-os poderosamente, ajudando, suprindo todas as necessidades, a minha oração que faço, em Espírito Santo, amém, amém, glória a Jesus. Prezado telespectador, você que nos assiste no programa Fé em Ação, eu quero aqui deixar um convite especial, também para que você possa estar cultuando conosco, ali na nossa igreja sede, igreja Assembleia de Deus, ali na rua Policarpo Ribeiro, número 56, Jardim América, aqui em Andradas, você é o nosso convidado, para estar cultuando conosco, todas as terças-feiras, sábados e domingo, sempre às 19 horas, também nos bairros desta cidade, nós temos sempre uma congregação, para que você possa estar cultuando a Deus conosco, Santa Rita de Caldas, Ibitura de Minas, também temos lá Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para que você possa estar cultuando a Deus conosco, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus lhe dê uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Programa Fé em Ação Apoio Cultural Elevem Elevadores Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores 3537142950 Poços de Caldas Transporte Van Eliana 998572947 Congelados Andradas Produtos de Qualidade e Bom Preço Sorvetes Açaí Picolés e Congelados Entregas 999-684040 Barbearia RJ Qualidade Bom Preço e Atendimento de Primeira Avenida Marilanzane 554 Andradas Vital Automecânica Nacionais Importados Peças Novas Usadas